Tá pegando fogo, bicho! Eu li nele aqui... Ei! Por que parou de opar? Lagou por quê? Pá que lagou! Por que lagou? Rapaz! Lagou mesmo! Lagou pesado o bagulho aqui! E acho que eu tomei DC! Que isso, rapaz! Encontro, eu não posso começar a gravação! É o seguinte, vou aproveitar pra ver o nome que a galera escolheu pra... Oxe! Ok, voltamos! O nome que a galera escolheu pra Argentavos, galera! Que a gente não viu ainda! Ah, eu deixo sempre meus itens dentro do bicho agora, né A gente conseguiu esses itens no vídeo passado, galera Depois a gente vai dar uma conferida neles Eu já fiz a cela da nossa gentavis aqui Nossa O dono lega atrás do outro Que estranho Que estranho Seguinteira, galera, galera, não escolhi o nome Eu esqueci de pedir também, então fica pro próximo vídeo Ah, eu vou pegar meus itens que eu deixei, acho que dentro do Raptor Que o Raptor é o bicho que menos pega lixo, né, mano Ô, mano Que que é isso? Mega DC insano Tomei um crash, não foi nem um DC, galera Eu vou passar tudo isso aqui, isso aqui é o nosso set Oxi Isso aqui é tudo que tá no nosso inventário Galera, o servidor tá lagando hard Não sei o que que é Deixa eu tentar dar um transfer É, nem assim, ó O servidor tá lagando hard, mano Eu não tô sabendo o que que é, galera Beleza, eu dei take all Mas não era a intenção, né Porque ia ficar mais pesado Deixa eu ver Deixa eu ver, vamos equipar Vamos ver o melhor aqui O peitoral Qual que é o meu melhor? Esse aqui, obviamente A luvinha só tem essa A calça só tem essa A botinha A botinha Essa daqui Eita, faltando nada Na verdade, a gente precisa dar uma calça, né Porque essa calça aqui é de apex Bom, já conseguimos pegar Ele perdeu toda a minha barra de item Que loucura Oh, ali, ah Entendi, foi nada Ele, oito aqui E é isso aí Acho que a gente tá pronto pra meter o pé Bom Deixa eu dar um rolezinho numa grelinha aqui Só pra gente ver o que que mudou no dano dele Com aqueles últimos Ih, onde você vai aí? 180k ele tá dando, galera Tá um dano bem razoável Eu vou voltar pra casa Se o lag deixar Obrigado, lag Por que você tá voando, cara? Calma Vem cá Já que a gente pegou, né Por que que eu não vou levar? Pegar um pouquinho de prime Ah, tame help Eu vou levar um desse aqui Vou testar um desse aqui Vai que nós acha algum bicho por aí Vambora Vamos para a nossa gentavis Ei, ela precisa de um pouquinho de speed Nada demais É, tá bom já Já começou a teleportar a miséria do bicho A gente botou Cinco ponto no bicho Mano Nossa gentavis tá bugada Olha a vida dela Nossa gentavis tá bugada Deixa eu ver como é que tá o nosso Raptor Agora que eu fui ver Deixa eu ir lá com a olhada do deck Se tá certo Vem cá Deixa eu ver o Raptor 300k Uai, galera Tem alguma coisa muito errada Com essa sua vida A gentavis Queria te falar não, mas Vamos tentar lidar com ela Mas Tá muito errado isso daqui, galera De jeito que a gente não vai conseguir Dar pra nada Olha o dano Quanto de dano? 137, galera Eita Mega bugada a nossa gentavis Não vai dar pra nós upar ela não Tem alguém farmando no jogo Tenho certeza Isso não é lag do server não Não é possível Mano Não vai dar pra upar ela assim Põe de torpor Porque ela deu no trike Ah, mano Olha isso Vai dar tra... Mano Como é que não vai matar bicho Com esse bicho desse jeito? Nossa Tá lagando muito, galera Pera aí Descobri que aqui a gente tá no server Talvez seja isso Pra mim eu estava sozinho Bom Eu tenho a leve impressão De que a gente não vai conseguir Nem chegar perto de upar essa gentavis Do jeito que ela tá Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou sumonar a outra E dar force team Porque a nossa gentavis Literalmente bugou Eu só preciso ver Qual é o... Qual era o level que a gente Divulgou ela Olha como tá lag, galera Você é louco Eu vou ver o level dela Aqui no vídeo de passado E vou sumonar a outra E vou dar force team Galera Porque a nossa gentavis Bugou hard Shit Deixa eu destruir ela Bele Já volto Bele O level era 1120, galera Ah 1120 Eu vou colocar 1118 Porque ela perdeu Uma efetividadezinha Que eu tô ligado E não saiu nada Que legal Será que tá lagado? Tá lagado Eita Esse lag Esse... Olha, mano Não dá, galera Caraca Vamos ver Olha a diferença Ela já tá batendo 299 Tem 53 mil de vida O complicado é isso Nossa, mano Eu vou esperar a gente gravar Não dá Galera Eu esperei a gente terminar De gravar o vídeo dela Pra ver se parava de lagar Eu acredito que seja É que tava sendo ela O lag, né Vamos ver A gente vai descobrir No decorrer do vídeo Bele Tá tudo Normal até o momento Ah Nossa Jantaves É... Eu achei que ela fosse ser Um pouquinho mais forte Mas não é tão forte Mas é porque a gente não pôr nada, né O nosso rápido tem 200k de vidro Se vocês pararem pra pensar E o resto tudo é melee A nossa speed da Jantave Já tá no máximo Que a gente poderia Colocar assim Pra ficar uma parada maneira Eu acho que eu não vou colocar mais Muito mais do que isso Então eu acredito Que seja bem tranquilo Já tá numa quantidade Bem interessante Não precisaria de mais speed Nela HP eu não sei A minha dúvida é o HP Galera Porque... Como eu odeio matar Bichos de Jantaves Cara Ela não é igual o piteiro Que você para no chão E começa a dar bicada Eles não colocaram Essa função pra ela É, o lag realmente parou Beleza 1160 para a sala Tá explicado a nossa sofrência Eu vou colocar isso tudo Em mini Pra gente poder Conseguir upar ela Porque tá meio complicadinho Tá meio complicadinho Mas olha só Vocês vão ver a diferença já Ó O nosso rápido Acho que tá batendo uns 10k Não é? Ó Já estamos batendo Não cai 300 Nesses pontinhos Que a gente colocou Desmatamos o Raptor Nossa Leva Hã? Isso que é Alpha? Ih Aqui a gente voltou Não Please Não Please Não volte ela agora não Leva Ah Leva 160 Você é louco Eu vi um bicho de fogo Que é uma impressão minha Não É o Estego Bom Tem um Rex ali Rex é bastante XP Vamos pegá-lo Estamos batendo 2000 já 2000 lão 2000 lão Ah Eu quero ver Quanto por porrada A gente tá dando Antes de você 21k 21k Tá nice Beleza Beleza Vamos pegar Vamos pegar As carnezinhas Agora lagou Porque a gente Farmou carne Não tem jeito Eu vou desabilitar O farm dela Já já Só deixa a gente Matar esse Rex O problema O problema é se você Reduzir Tem bicho que come Muita coisa Galera Aí se você Reduz o farm Complica Em alguns aspectos Deixa pro próximo Vídeo Galera O nome Da Argentaz Beleza Deixa nos comentários Deixa eu ver Já pegamos 58k de XP Eu vou ter que colocar Bastante vida nela Porque eu tô ligado Que tem uns bichão Insano Vou deixar ela mais ou menos Igual o Raptor 500k de vida Acho que é Não Vou colocar mais Só por garantir A cela dela é pior Que a do Raptor 700k tá bom Essa a gente vai colocar Melee Galera Não vou falar Full melee Porque não vai ser Full melee Essa daqui A gente nem colocou Speed Pra falar a verdade Agora que eu tô vendo Mas tá bom Não precisa de colocar Speed não Vamos caçar Algum bichinho Insano Pra gente matar Olha Primeira pessoa Dia Terceira pessoa Noite Primeira dia Noite Dia Noite Dia Noite Dia Noite Dia Vou fazer uma música Vou fazer uma música Quantas horas que é agora No jogo? Aí ficou de dia Geral agora Rapaz Já tamo batendo 3.5k O negócio A bichinha tá ficando Insano Inclusive que eu não gosto De jantaves Prefiro piteiro Mas a jantave Derruba piteiro Essa é a vantagem E Rapto Não derruba Rapteiro Olha o bicho Tão com uma porrada Rapaz Isso aqui é digno 1160 O bicho Formador de fruta Que nós precisa Meu Deus 1160 Meu Deus Tem um porco Ali na frente Também Meu Deus Altos bichos Undilo Também Então Eita Que chuva de merda É essa aí Fiota What the fuck What the fuck Olha isso Que Eu vou fazer o caminho De merda Pra gente não ser perder Vai Olha Que que é isso Bicho Que que tá acontecendo Com você Meu Deus Galera Alto Chocolatinho Seguinte Eu vou voltar ali na base Que eu lembrei De uma parada Olha um alfa Megalodon Que lindo Cara Eu vou Oxe Vai ser pra cá Vou pegar o metalzinho E vou mandar fazer Asquivo do Tri Pra gente tamar ele A jantave Nossa Já tá quase Level ao máximo Pra gente deixar Level ao máximo Vai ser dois tecos Relaxa Que dá tempo De a gente fazer isso tudo Nesse vídeo ainda Domar o trike E Pegar Leva ao máximo Com a jantave Aspiteira de alguém Não né não Tava vendo o jeito Que ele tava voando Tava estranho Se algum bicho Vier Ousar A me bater Terão consequências A gente tá Fica no neutro aí Que eu sei que vai resolver Essa parte Meu Deus Já tô vendo ali Não vou pegar muito não Porque não vai ser muito Aqui Porque eu tô ligado Vou pegar dois mil Vai Vambora Já tá passando de bom Pra mim Ei Você tá Ah Eu falei A gente tava pesada Que história é essa Quanto de peso você tem Eu tô ligado Você tem um absurdo De peso Quatro mil e oitocentos e sessenta Qualquer equipe de trike Acho que é de carno De carno ou sarco Alguma coisa assim Eu vou dar uma olhada aqui Metal É carno É carno mesmo Rapaz A gente tá com a memória Boa Dos oficial Aí rapaz Da vida Ah Fazer umas Fazer umas Dez Pra levar Não Fazer mais Vai Fazer vinte Beleza Não sei quanto que vai usar Vai que usa mais Vou pegar minha Gilberto Aqui tá bro Só por garantia mesmo Só pra Na verdade eu tenho certeza Que a gente consegue Achar um level mais alto Eu só tenho quase certeza mesmo Quase 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 máxima A gente acha um level mais alto Porque o servidor Tá com o spawn Bem cruzinho Vai ter bastante bicho Mas pra Quebrar galho Pra farmar fruta Ele vai ser bom Apesar de que eu não sei Pra que a gente vai precisar Pra fruta no momento Não tô Mas eu tô ligado Que a gente vai precisar Uma hora Vai Só mais seis Vamos fiote Eu tenho que upar Um Argentavis ainda hoje Vamos usar esse Tame Helper Aqui E ver como é que vai ser Eu tenho Não Não tem como não dar E eu Cadê meu pick-up Tino Tô me sentindo lerdo Tem você meu pick-up Vai Ah tá aqui Tá aqui a Skable Vambora Ela tem um speed Agradável Ela tem um speed Bem agradável Seguinte Eu vou ir upar No Argentavis A gente vai matar Uns bichinhos aí No mundo afora Pra gente ver Se a gente acha Outro carno Se a gente não achar Outro carno não Outro traico Se a gente não achar A gente volta E pega aquele Aquele lá Não vai fugir de lá Não precisamos Nos preocupar Com isto Ah já achei um bichinho Aqui ó Que vai dar uma parte Deixa eu ser pra nós Dois na real Pei 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 Fora rapá Eu respeito a nós Nós é agentável Mas nós é brabo Deixa eu ver 22 pontos É 83k Só não pode nerfar Né mano Acho que vai nerfar Vai acabar bugando Novamente A gente vai ter que puxar Outra Vai ter que dar XP Que a nossa bugou hard Ó O Rex é o que dá mais XP É o melhor Descima Nossa senhora Esse Rex a gente matou A gente tá flicando Eu não mutei no Kentro não A galera falou que é o Kentroossauro Mas hoje eu não mutei no Kentro não Quanto tempo a gente deu 68k Já estamos dando um torpor Absurdo Cara Já tá insano demais Nossa gente Tava Tô escutando uma música Que não é Que não é uma música padrão De batalha A gente farmou o Rex Largou o server hard Olha o que a gente encontrou aqui galera Meu Deus Pera aí Olha aí Um Fable de Bronto Pena que ela errou baixo 160 Caraca Um Fable de Bronto Cara Eu lembro no The Vulcano Que era muito raro De achar Fable Só acho que a gente trocou de mapa Já deu pra achar um já Na verdade a gente achou dois Já achamos um esteco também Na Redwood eu tô ligado Que o bagulho é louco Tem outros bichinhos insano lá Não tô gostando Eu vim aqui atrás de um trike Nossa A gente mandou farmar A árvore E largou De jeito Vê tem bastante trike aqui Trike se for ter Vai ter na Na quininha da ilha mesmo Ó Tem um Dilapex Uma porrada A gente dopa o bicho galera A gente tá forte ou não Leva 400 Vai morrer rápido O complicado dela é esse A vantagem não é matar A vantagem Na verdade a vantagem Não é dopar Com ela Porque se você matar Você consegue sete né mano E aí ela sempre vai dopar Aí é meio uma das coisas Que complica de upar Com ela Temos 70 Não 95k de XP Tá demorando mais do que eu esperava Que fosse demorar Meu Deus Que bicho É sério Mano Esse bicho chato aqui Não é possível Trodon Mané Trodon Apex Tá complicado De bater nele O Trike Vai atrapalhar De certeza Sabia Tão farmando O corpo do Trike Mano A gente nem um Põe speed nele Tá dando esse trabalho Todo Alpha Blood Era Alpha Ela Essa neblina Show de sempre De todo vídeo Todo vídeo Tem que ter Uma neblina Insana Dessa Por algum motivo Tô escutando Meio Rentavis Fazer barulho De Dodô Não sei porquê Meio Rentavis Não é um Dodô Jogo Que loucura é essa Jogo Vem cá Eu preciso matar Uns bichinhos Que dá XP Você é um deles Carne E Rex É o que dá XP Galera Ei Vamos fazer o seguinte A gente não foi na Ilha Frutuante Ainda Cadê Ilha Frutuante Se o tempo Deixar eu enxergar A Ilha Frutuante A gente vai pra lá Vamos ver Os perigos Que contém Na Ilha Frutuante Tomara que não seja Nada demais Porque eu não estou Enxergando nada Mano Que neblina Insana É essa Que eles colocaram No The Ice Que parada Louca É um negócio Foda de sério Opa Adoro vocês Puu Puu Aí a gente Lagou o server No modo hard Tinha 50 Bichos Debaixo dos Rex Agora mais um Tattoo Agora a gente Lagou com força Mesmo Ai Misera Deslaga Nossa Ainda tem bicho morrendo Tinha tanto bicho Assim mesmo Caraca E aí galera Vamos cair Obrigado Onde que eu derrubei Nossa Nossa Tô tentando Não farmar O corpo De vocês Matei um Agora tem que Farmar Matar o outro Eita Esse é forte Beleza 1200 Level máximo Ih A gente tá Level máximo De certeza Não tem nem como Bicho Era level 1200 Mano Essa neblina Que loucura é essa Cara Tem um alossarapex No meio daquilo ali Não tem não Sabia que a gente tava Level máximo Não tinha como Cara Deixa eu ver Vamos subir aqui Pra ver se tem algum Bichão aqui nessa ilha Cara Não é possível Todo mod Tem bicho nessa ilha Não é possível Que nesse mod Não vai ter Tô vendo muito hiena Mas hiena Hiena é bicho comum Muito nada Não tô vendo nada 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 mesmo galera Que estranho Todo mod aqui É um dos pontos Mais lotados Se bem que o vulcão Costuma ser também E o vulcão aqui Não tem nada Seguinte Pro vídeo não ficar Grande demais Eu vou dar um corte Eu vou lá Pra onde tá o trike Agora Não conseguimos achar outro É Por que lá tá o trike Tá pra lá Se eu tiver enxergando Alguma Mano Que neblina louca Que neblina louca Eu vou pra aquela direção Aqui Olha lá Tô vendo meu obelisco É pra lá Vou pra lá E já volto Galera Olha o que eu encontrei Indo pra lá Poison Griffin Galera Tem dois Um do lado do outro Será que não tem mais Tô vendo só esses aqui Aí chega um me dando porrada aqui Eu vi que um é 120 Bem bosta Esse aqui é 120 Tem aquele outro ali É o mistério 400 Olha mano Esse bicho Deve dar torpor Nossa Tem um monte no pântano Olha o tanto Tem um azar Não Vou sair daqui Sai fora doido Eu vou voltar atrás do trike mesmo Que era mais negócio Depois nós pensamos no Griffin Não gosto desse negócio de Griffin não Seguinte galera Não achei nenhum outro Com level interessante Mas se bem que a gente não vai usar ele pra combate A gente não precisa Tomar nenhum level 30 milhões Não precisa de nada disso A gente só precisa do trike mesmo Só pra executar a função dele Que vai ser farmar fruta Primeiramente essa E qualquer coisa É mais pra frente Outra combate Quem sabe Acho que não Acho que ele não vai ser bom pra combate não Tem esse porquinho aqui Ele é você meu alvo Já vou descobrir Quanto de torpor você tá dando Você leva o máximo Impossível Ei Slagzinho aí Igual que eu pousei na água Vamos ver O quão É roubado Esse sedativo aqui Esse Esse Theme helper As kibbles Tá aqui Vamos usar o theme helper É 20 kibbles Nossa Que absurdo Esse bagulho Olha a fudida do bicho descendo Galera Olha Caraca Tira 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 Beleza Tá tamado o nosso alfa trike Próximo vídeo Iremos para o nosso alfa trike Vamos farmar frutinhas E coisas do tipo Já deixa o nome pra ele Nos comentários E o nome pra agentáveis Que vocês ficaram devendo Aí também galera É o seguinte galera Nosso vídeo é ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa Aquele seu super mega like Se você não foi inscrito Se inscreva Valeu Falou É nóis